E aí galera tem esse outro caderno aqui uma rola aqui tem uma figurinha outra aqui eu já coloquei figurinha coloquei o meu nome do Felipe Fagundes Terceiro C e uns adezinhos também e esse outro aqui eu também coloquei meu segurinha e coloquei meu nome do Felipe Fagundes Terceiro C aqui tem o meu estojo galera tem umas canetinhas se ficar tremendo é porque é um pouco difícil gravar só com uma mão aí tem umas canetinhas tem uma canetinha esse daqui tem mais aqui também só que deixa eu ver se você gostou E aí